Boa tarde, posso te fazer só uma perguntinha rápida? Qual é a tua opinião sobre os paneleiros? Não achas que estão em extinção? Em extinção? Qual é a tua opinião sobre os paneleiros? Sobre os paneleiros? Ou sobre os almoços pessoais? Não, os paneleiros. Paneleiros? Sim. Paneleiros. Não achas que estão em extinção? Não acho que cada vez há mais. A sério? Cada vez há mais informação sobre isso, portanto cada vez há mais. Não. Não? Mas como é que tem essa ideia? Penso que são apenas mais utilidades na sociedade. Não vejo mal, não. Acho extremamente estúpida a forma como as pessoas olham para isso e tratam as pessoas como se fossem diferentes. Agora a minha almoço, é uma almoço de 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 uma almoço. É assim, como é que nós nos vemos? Como é que nós nos vemos? Não nos vemos? É extinguir? Sim. Cada vez há menos, não é? Eu acho que cada vez há mais. Ah, acha que cada vez há mais? Eu acho. A minha opinião. É um tipo de pessoas, uma de qualquer. Bem, há muitas que não saem do armário e a palavra paneleiro já é uma palavra muito forte, peço desculpa pela minha opinião, mas é verdade. Eu sou paneleiro, o meu pai era paneleiro, porque eu acho que neste momento está em extinção. Tal como os alfaiatos também estão em extinção, não é? Eu deveria ter o meu gay ou... Ah não, mas está a entender mal. Sim, sim, eu percebi. Não, não, não está a entender mal, porque paneleiros são as pessoas que fazem panelas. É a minha profissão. Como assim? Como? Eu até não sabia disso. Realmente os trabalhos manuais e artesanais estão a desaparecer, ou seja, as máquinas estão a substituir o humano. Não estou a falar... Claro, eu estou a falar... Não, eu estou a falar... Paneleiros são as pessoas que fazem panelas. Ah, sim, também é uma verdade. Mas não acha que eles estão a extinguir? Eu não sei. Boa tarde, amiga. Posso me fazer uma pergunta? Diga, diga, depende da pergunta. Qual é a sua... Não, agora, não, não me faça a pergunta. Ok. O que acontece é que cada vez há menos pessoas a trabalhar personalmente. E os paneleiros, como vocês sabem, é uma profissão. São pessoas que fazem panelas, certo? O meu pai também fazia, não é? E o meu avô também. Pronto, era só para saber. Agradeço-lhe imenso o seu tempo. Está bem? Eu não quero com nada saber ver aqui. Boa, pessoal. Se inscrevam no canal do YouTube. Façam like também aqui no vídeo. Vão ao Instagram, vos seguir e ao Facebook. Divirtam-se. Até para a próxima semana. Dois dias. Dois dias. Meninas, posso fazer uma pergunta muito rápida? Muito rápida. Dois dias. Pronto, queria saber qual é a vossa opinião sobre os paneleiros. Desculpa. Sim, não acham que estão em extinção? Não acham que estão em extinção? Não acham que estão em extinção. Não acham que estão em extinção. Oh, no.